Deixa eu ver uns wallpapers Olha, achei o Urgot aqui Eu digitei war e apareceu uma foto do Urgot naquele site Puta joia Ficou da hora essa imagem que a Riot fez do Urgot O que mais que tem aqui O avião do Kork Será que tem foto da segunda guerra? Second war Caralho, tem foto da segunda guerra aqui Claro que tem foto da segunda guerra mano Mas aqui ta em HD né lec Olha os alemão fazendo as bombas Que isso ai, caiu um missile Caiu um missile aqui mano, ta foda Só falar em guerra Olha os tartaruga Ai mano Vai quebrar as coisas ai mano, calma Olha o Rakim aqui na guerra Aproveitou e soltou um peido pra sair com ele Igualzinho Rakim Eu to logo ali atrás Fidando Aqui foi quando Hitler invadiu Paris A gente tirou a foto Não to brincando, to contando história Ah ta bom Olha o Ragnar Lofbrok Antes de fazer os vikings Ele fez nesse filme aqui de guerra Nossa tem chaco open mano Carregar o jogo né Não mano, desculpa Eu já tenho muitos mods Obrigado Obrigado pela cooperação com o chat Mano, eu não tanco o Inglês do Pimenta não É o Joel Santana O inglês é muito bom mano, você sabe isso As brincadeiras em você Uhuuu Hahahaha Mano, é que nós não vai ta aqui pra ver Mas imagina quando o ser humano destruir o planeta Terra Migrar pra outro planeta Nossa e tem umas naves espacial mano Vai ser muito daora Caralho, tu ta na brisa hein fi Eu não sei o que tu Mas você não acha que vai acontecer isso? Eu acho que vai demorar velho mas Eu acho que a raça humana vai ser extinta Antes de ter guerra no espaço mano Nem fudendo, por quem? Pelos alienígena? Não, por nós mesmo Você acha que a gente vai destacar bomba nuclear? Nem fudendo Eu firmemente acho que todo mundo vai se matar E vai regredir a tecnologia no planeta Antes de conseguir ir pro espaço assim Como assim vai regredir a tecnologia? Impossível Claro que sim mano Se cortar a grande parte da população do mundo Todo tipo de avanço tecnológico depende Depende Não, negativo De tipo vários setores ao mesmo tempo Claro mano O setor tecnológico não é independente Depende do setor Tauze Setor B, setor C Tem muita coisa Se morrer uma grande parte da população Que acha que vai acontecer por causa de guerra Se for tarde A tecnologia vai regredir Porque não vai ter os recursos pra progredir Mano é recurso velho O ser humano O ser humano Ele... Ele melhora a partir da dificuldade Ou seja Quando o planeta terra For começar a... A... Ser exterminado E etc Aí sim vai... O ser humano vai começar a pensar Que nem O que que eu posso fazer pra resolver isso E aí vem a tecnologia no espaço Mano é óbvio É óbvio É muito recurso envolvido velho Mano o Grazi já viu esse filme velho Grazi já viu esse filme velho Se eu perguntei... Mano bora bora levar em conta Quantas coisas são necessárias Pra conseguir um foguete Pra viajar Teria que ter um bocado de tipo mina Pra pegar minério Teria que ter produção de aço de fábrica Teria que ter produção de um carro que é diferente Pelo amor de Deus Tudo isso A quantidade de pessoas São necessárias Tipo pessoas diferentes Diferentes setores Pra construir uma espaçonave gigantesca velho Ah mas até aí Eu acho que antes Eu acho que antes De a gente conseguir fazer uma manufatura Dessa tecnologia Num nível Onde possa ter Exploração espacial De grande porte A humanidade já vai se matar antes disso Não discordo Discordo Mano se juntar todos os cientistas do mundo Juntinho ali Falando em inglêsinho Sai um bagulho da hora mano Porra Desenvolve outro tipo de metal mano Sei lá Pra fazer espaçonave Não sei mano Faz com... Com madeira Não sei porra Josué lá não fez a arca Pronto mano Acabou Não mano O bagulho é simples O bagulho que a galera ta falando É dinheiro É dinheiro Não é questão de dinheiro velho Não não É produção Mas dinheiro vai e vem mano Dinheiro não faz material Não produz bagulho Bagulho é pessoas pra fazer isso Não Mas com conhecimento Com conhecimento Dá pra chegar tranquilo Porra Pelo amor de Deus Será que ele vai ter conhecimento de Fazer tipo As 30 pessoas Pra fazer o bagulho mano Mano é só Que seja Vai todo mundo pra lua mano Foda-se Cria água lá e já era mano Mas você já tá na lua aí mano Você tá viajando filho Não Véi Cê vai ver mano Ô Cê lembra dos índios Que usavam arco e flecha mano Onde hoje em dia era que nós tá mano Com x8, x4, ak, m4 Mano é da evolução velho Ô Ô raquim você nasceu na sua vida antepassada Quando você era um índiozão lá Cê imaginava que ia ter iPad, iPhone? Cê é muito brisado velho Não sou brisado velho É só cê pegar 10 anos atrás velho O iPhone que... Mano o iPhone 3 mano O iPhone... Mano lembra daquele Nokia Aquele tijolão Enfim Mano a tecnologia evolui muito rápido velho Evolui? Ah Como é que cê tá meu amor? Boa tarde Te amo muito sabia? Não tô falando com você não pro Vitor Isso eu não gosto não Tá falando na moral? É claro que não velho te amo O meu amor por você evoluiu com o tempo Ih cara Vai tomar no seu cu Ah mano Eu perdi a concentração aqui mano Eu ia roubar o head do cara Ah vai te perder velho Ah mano Ô na moral Rafael Ah peço perdão mano Ô mano eu fiquei brisando ali mano Quando eu... Caralho eu esqueci a por aí que eu ia fazer Eu juro mano Ah tá de boa Pô eu tentei que a amizade continua né manchão Não mano Cê me bugou ali mano Cê não viu que eu tava quieto? O gato cê já é porra Eu tava concentrado ali velho Eu juro Nossa mano eu tô muito triste que eu não matei o Maokai velho Eu fiquei... Eu fiquei... Ô eu fiquei vidrado assim olhando mano E cê falando e cê falando Na hora que eu fui mano O cara esmaiou e foi embora Vai mano estaca essa fúria aí meu filho Tem que dar outro ataque Puta o cara pra... Meu amigo esse... Esse Guinar aqui Uli... Para de dar rei de pimenta Não dei rei de pimenta Não dei rei de pimenta Só na rei é o que aconteceu Quê? Que que o bot gastou? Porra mano Porra mano Caralho Caiu no mic na hora Porra Tá jogando que sabe? Aí sim ó Cê também tá jogando as skills legal aí hein Ih morreu Cachorro em vela preta Caralho Que que dano que é esse aqui? Vai filho Vamo Rafael Kitiné Ô Kitiné Meu amigo Pra matar ué Agora eu vou Agora eu vou Ah agora eu não quero mais Não Nem fudendo que ainda deu bom velho Ué mano Ah quando o cara é bom Humilde né? Tô falando do bardo Obviamente O bardo O bardo jogou pra caralho Salvou a play A galera gastou flash também A gente vai poder abusar dela cara Hum hum Que isso cara Hum 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 Pega a leve aí cara Hum 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 Meu Deus Que que foi isso? Cê tentou dar um predict que o cara não sabia que cê tava ali velho Ah mano acho que ele sabia Sabem nada Cê mata ele aí? Ah eu vou tentar né mano Aí cê deu aquela ult pra zonear né A galera que tá falando em minha ult aí no chat Ih fudeu mano Eu não tenho smite Amaral Uhum O Junior tá atacando tá suave Ih matamos ainda E vou usar o macro aqui cadê? And I never loved better Never felt better Caralho Eu tô Eu apertei tab E tem um Pimp Menta Sem morrer e matando o 4 Haha Pelo amor de Deus né irmão Não pelo amor de não Tô fazendo choque É o primeiro jogo em tipo 10 Que isso acontece Ah chaco open né? Chaco open Nossa senhora Tá Champion pool aqui Tá ligado né? É basta Não basta não é Mas quando nós pega o herói que nós joga A apresentação tá garantida Malcar vai passar o túnel Passou o túnel Foca mal... Ih corre 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 Tem mais um Tem mais um Tem um brand tem um brand Tem a pop tem a pop Ainda bem que foi no... Vambora vambora Pegaram o trouxa Pô se ele der flash e ele abre em mim A gente mata ele Falei Foi o predict da play né? Ah o predict do predict né? Qual é o gordo do Kami? Tamo junto e veio pro pai mano Sete meses Aí farpou Farpou Por que? Farpou Chamou o Kami de gordo Não Eu acho que se alguém chamar o Kami de gordo ele fica feliz mano Sério? É real Ele não gosta de ser magro? Não o cara tá falando Ele tá fazendo dietinha pra aumentar peso Sério? Tá treinando também? Aí já não sei Tem um quer virar bodybuilder Daqui uns 5 anos a pengame tá corrom Cada um com 100kg Pengame vai ser no pain no gain game Agora você me vê E agora não vê mais Que? Aí não né chapa Aí tá na Disney Mas já tá no colo do Mickey né? Pelo amor de Deus Ai carai Tá no colo do Mickey fazendo carinho no Pluto Porra Falando no zap com a Mini Holy man Não na moral Vai só orar pro Brandel aqui mesmo Foda-se Azedou pro Malca aqui mesmo mano Azedou pra mim carai Se deu pezinho pra ele Pimpé Pimpé Joguei mal Joguei mal Joguei mal A gente pegou o baro pelo menos né? Nossa que boa Você fez aquele caminho que você vai mas não tem como voltar E por incrível Não e você saiu vivo ainda isso que é foda Caralho você flechou no meio de 4, matou um e os outros 3 saíram correndo Oh Faustinha Que que você vai fazer aí Faustinha Oh Faustinha Você vai me desculpar mas eu sou Pimpimenta Pimpimenta nunca Caralho Ah ele porra roubou meu head velho Que é isso aí Pimenta Que é isso aí Pimenta Que é isso aí Pimenta Vai lá tô vivo A gente acabou já filha Ah pelo amor de deus né Pimpixaco Aí não tem como Vou morrer aí Mas não clico né Humilde humilde Não não cliquei ali filho Não cliquei Ah não vou morrer não Foi a área de ser com o alquimide gente Ela tá perguntando né Ah trolei Ah mano que que eu fiz velho Pimpixaco só trolando Então eu comprei um Um rabadão à vista aqui Pimenta Caralho Quantos porcento de desconto? Foi no dinheiro? Ah caralho Foi à vista mesmo 0% mano A gente trabalhou aqui Fazer um revolver hack stack aqui Eu vou te assaltar Fica parado aí na base Pra você ver se eu não sou ladrão e vacilão Ó deixa eu ver se dá dano essa build aqui Não assusta ela Rafael Tá vai quero ver Caralho Ah deu um danozinho Não deu Rafael tancando Caralho mano Que isso mata Matei Ah não deu não deu Hoje tem gote moleque Qual que tu mudando? Ah vou honrar a Ari A Ari Ah de boa Jogou bem Pô essa Ari da gente fina mesmo eu gosto dela É meu parça Ela é meio homossexual mas eu gosto dela Qual é mano? Ela é simpática Ela geme de vez em quando mas Ah o gemido é de lei porra O gemido é o hino né É o hino Cê entra na Steam do Hakim Cê não vê ele gemendo Não é Steam do Hakim É ou não é? Rafael Kitnet Eu vou ali tá? Beijão Vai lá vai lá Não perco mais Não perco mais Perco mais no Sonic Tchau 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 Tchau